como é que eu faço isso e pra que eu faço isso pra que tocar música no teclado do computador é é lógico o quente o bacana o completo é lá no teclado midi né mas por exemplo você quer é claro você quer no quente no teclado midi você quer tocar com a mão esquerda com a direita dá o seu show rebenta então você vai no teclado midi agora às vezes você quer fazer uma mediçãozinha simples e o seu teclado tem que instalar tá no case está complicado e se só quer fazer umas notinhas então você vai no teclado do computador entende eu no caso aqui meu teclado não está no case mas está a dois metros de distância lá em cima tem que ficar de pé o teu trabalho deitado num colchão tem que levantar tem que instalar tudo e eu só quero fazer uma notinha uma ediçãozinha aqui num floreio que eu senti que faz fez falta numa sequência então eu faço um teclado do computador mesmo entendeu é pra isso que serve isso estou explicando alguma coisa algum babaca fala mas que amador que vai usar teclado de computador para tocar música entendeu tá explicado algum idiota aí não sabe que não entende porque pra que que a gente quer teclado de computador para tocar música né então tá então aí como é que faz isso então você primeiro tem que baixar dois programinha grátis que tem na internet aí mouse e keyboard é bom isso mouse e keyboard que ele e maple se escreve maple maple mtv 356 baixa instala os dois o mouse e keyboard usa esse serial aqui senão vai funcionar só cinco minutos e aí você vai configurar para configurar configurando o mapa clique em mídia alt escolhe mídia 1 e o sequência seu que é bom você põe midi não sei onde que é o seu teclado midi mas no meu e aqui o opções mid device clique midi ok e aí aí tá tocando e e outra só funciona quando o bom está por cima viu ok mais uma dica aí do maestro nem pra você falou um abração gente